A noite eu imploro, sofro, bebo e choro A falta de você, a falta de você Vem ficar comigo, quem tira desse castigo E dá essa solidão, vem salvar meu coração Amor, estou aqui em casa No mesmo lugar que a gente se encontrava Pra conversar Mas os tempos pra cá, você me abandonou E nem deixou seu endereço Nem celular, como vou fazer pra te encontrar A noite eu imploro, sofro, bebo e choro A falta de você, a falta de você Vem ficar comigo, quem tira desse castigo E dá essa solidão Vem salvar meu coração A noite eu imploro, sofro, bebo e choro A falta de você, a falta de você Vem ficar comigo, quem tira desse castigo E dá essa solidão Vem salvar meu coração 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 A noite eu imploro, a noite eu imploro A noite eu imploro, sofro, bebo e choro A falta de você, a falta de você Vem ficar comigo, quem tira desse castigo E dá essa solidão Vem salvar meu coração Vem salvar meu coração Vem salvar meu coração Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E no meu guarda-roupa só tem foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tem alegria Só vejo escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Fico aqui sofrendo no triste abandono Fico aborrecido feito um cão sem dono Minha dor é você E você não percebe E finge que não vê Eu estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Isabela, perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Isabela, perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando Passa o tempo todo sonhando acordado Fico aborrecido no vidro do carro Fico aborrecido feito um cão sem dono Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Isabela, perdoa Vamos viver numa boa Sabendo numa boa Uma boa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Isabela, perdoa Vamos viver numa boa Sabendo numa boa Uma boa Zanilton Santos Zanilton Santos Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas Quando estou na sua companhia Como sempre que é tudo mais fácil Fica difícil até de esconder Porque me sinto no mundo Quando estou com você Eu tô falando aqui, bebê Bora, pirita Pra ficar melhor Só se for o pé em bar Eu tô falando aqui, bebê Que enchei a cara Eu bebo tudo e amanhã Eu não lembro nada Eu tô falando aqui, bebê Bora, pirita Pra ficar melhor Só se for o pé em bar Eu tô falando aqui, bebê Que enchei a cara Eu bebo tudo e amanhã Eu não lembro nada Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas Quando estou na sua companhia Como sempre que é tudo mais fácil Fica difícil até de esconder Porque me sinto no mundo Quando estou com você Eu tô falando aqui, bebê Bora, pirita Pra ficar melhor Só se for o pé em bar Eu tô falando aqui, bebê Que enchei a cara Eu bebo tudo e amanhã Eu não lembro nada Eu tô falando aqui, bebê Bora, pirita Pra ficar melhor Só se for o pé em bar Eu tô falando aqui, bebê Que enchei a cara Eu bebo tudo e amanhã Eu não lembro nada Eu tô falando aqui, bebê Bora, pirita Pra ficar melhor Só se for o pé em bar Eu tô falando aqui, bebê Que enchei a cara Eu bebo tudo e amanhã eu não lembro nada Tô falando é de beber, bora de gritar Pra ficar melhor só se for o pé em bar Tô falando é de beber, que encheira a cara Eu bebo tudo e amanhã eu não lembro nada Bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão E eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão E ainda escuto aquela música que era só sua numa estação Aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus Eu não aguento não Zanildo Santos Zanildo Santos A que eu sozinho nessa casa, nesse quarto escuro Relembrando a gente, relembrando tudo Bateu a saudade, bateu desespero, bateu solidão Eu olho a foto na parede, vejo teu sorriso Você nos meus braços com tanta paixão Eu olho a novela, os casais se armando na televisão Bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão Sinto o peito espedaçado, parece que passou uma mala de canhão Bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão E eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão E ainda escuto aquela música que era só sua numa estação Aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus Bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão E eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão E ainda escuto aquela música que era só sua numa estação Aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus Eu não aguento não Tá aqui sozinho nessa casa, nesse quarto escuro Relembrando a gente, relembrando tudo Bateu a saudade, bateu desespero, bateu solidão Eu olho a foto na parede, vejo o teu sorriso Você nos meus braços, com tanta paixão Eu olho a novela, os casais se armando na televisão Bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão Sinto o peito espedaçado, parece que passou uma mala de canhão Bateu a saudade imensa, bateu uma carência, uma soltão E eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão E ainda escuto aquela música que era só sua numa estação Aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus Bateu a saudade imensa, bateu uma carência, uma soltão E eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão E ainda escuto aquela música que era só sua numa estação Aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus Eu não aguento não E ainda escuto aquela música que era só sua uma Zanilton Santos Eu vou comprar uma cancha de latim E vou chamar a Guere Guere Pra gente barriar Vem cá Guere Guere Vamos lá Guere Guere Vem pra cá Guere Guere Eu gosto mesmo é de zoar Eu vou comprar uma cancha de latim E vou chamar a Guere Guere Pra gente barriar Vem cá Guere Guere Vamos lá Guere Guere Vem pra cá Guere Guere Eu gosto mesmo é de zoar Guere Guere é a minha gatinha A Guere Guere gosta mesmo é de zoar A Guere Guere quando toma uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a rebolar A Guere Guere é a minha gatinha A Guere Guere gosta mesmo é de zoar A Guere Guere quando toma uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a rebolar Vem, queri, queri, vem cá Queri, queri, vem pra cá Queri, queri, vamos botar pra quebrar Vem, queri, queri, vem cá Queri, queri, vamos lá Queri, queri, eu gosto mesmo é de suar Vem, queri, queri, vem cá Queri, queri, vem pra cá Queri, queri, vamos botar pra quebrar Vem, queri, queri, vem cá Queri, queri, vamos lá Queri, queri, eu gosto mesmo é de suar Eu vou comprar uma caixa de latinha e vou chamar a Gery Gery pra gente farrear Vem cá, Gery Gery, vamos lá, Gery Gery, vem pra cá, Gery Gery, eu gosto mesmo é de zoar Eu vou comprar uma caixa de latinha e vou chamar a Gery Gery pra gente farrear Vem cá, Gery Gery, vamos lá, Gery Gery, vem pra cá, Gery Gery, eu gosto mesmo é de zoar Gery Gery, é a minha gatinha, a Gery Gery gosta mesmo é de zoar A Gery Gery, quando toma uma latinha, fica toda sonhadinha e começa a rebolar A Gery Gery, é a minha gatinha, a Gery Gery gosta mesmo é de zoar A Gery Gery, quando toma uma latinha, fica toda sonhadinha e começa a rebolar Vem, querim, querim, vem cá, querim, querim, vem pra cá Querim, querim, vamos botar pra quebrar Vem, querim, querim, vem cá, querim, querim, vamos lá Querim, querim, eu faço mesa de suar Vem, querim, querim, vem cá, querim, querim, vem pra cá Querim, querim, vamos botar pra quebrar Vem, querim, querim, vem cá, querim, querim, vamos lá Querim, querim, eu faço mesa de suar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corpo malhado Roupas curtas quase semi-nua Se você brigar e expulsar seu homem Elas não o deixam na rua Elas fazem a nossa cabeça Mexem com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos Provou não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriquete Amor de pi, piriquete Provou não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriquete Amor de pi, piriquete Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho, nunca é seu Corpo malhado Roupas curtas quase semi-nua Se você brigar e expulsar seu homem Elas não o deixam na rua Elas fazem a nossa cabeça Mexem com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos Provou não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriquete Amor de pi, piriquete Provou não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriquete Amor de pi, piriquete Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho num bar Sozinho num bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Sozinho num bar Sozinho num bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Ligue em seu celular Ligue em seu celular Ligue em seu celular Tá na caixa postal Já vai amanhecer Já vai amanhecer Coração tá Por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho num bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Ligue em seu celular Tá na caixa postal Já vai amanhecer Coração tá Meu amor Apaixonado Querendo te ver Ligue em seu celular Tá na caixa postal Já vai amanhecer Coração tá Meu amor Apaixonado Apaixonado Querendo te ver Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Eu bebo por ela Só que eu bebo por ela Já vai se amar e consegue com Deus Entre no echar Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama que me isola Quem comanda é você Eu sou só teu e bastada Tô topando essa parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou, vou, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama que me isola Quem comanda é você Eu sou só teu e bastada Tô topando essa parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou, 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 vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou, 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 vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou, 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 vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou, 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 vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Uou Zanilton Santos, o Fera do Arrocha Faz tanto tempo que a gente não se vê Sinto só falta louca de prazer Penso em você a todo momento Me dê um abraço, vem me aquecer Te amo demais Te amo demais Verdadeiro amor Te amo demais Verdadeiro amor Só quero te amar, oh baby Fala de mim uma mulher Só quero te amar, oh baby Faço tudo o que você quiser Só quero te amar, oh baby Fala de mim uma mulher Só quero te amar, oh baby Faço tudo o que você quiser Faz tanto tempo que a gente não se vê Sinto só falta louca de prazer Penso em você Penso em você a todo momento Me dê um abraço, vem me aquecer Te amo demais Te amo demais Verdadeiro amor Só quero te amar, oh baby Só quero te amar, oh baby Fala de mim uma mulher Só quero te amar, oh baby Faço tudo o que você quiser Só quero te amar, oh baby Faço tudo o que você quiser Só quero te amar, oh baby Faço tudo o que você quiser Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Volte meu amor Bora, bora Santo Santos O Fera do Arrocha No distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo o que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Volte meu amor Volte meu amor Não faz assim, linda, eu amo você, linda, volte, meu amor Zanilton Santos, o Fera do Arrocha Distante de você, meu coração fica ferido, meu coração fica partido Estou distante de você, estou distante de você Meu coração fica amargurado, feito um cristal quebrado Estou distante de você, mas tudo que eu quero é reconquistar você Sem você eu não consigo, sem você não sei viver Não me faz sofrer, linda, não me faz sofrer, linda, não faz assim, linda Eu amo você, linda, não me faz sofrer, linda, não faz assim, linda, eu amo você, linda Volte, meu amor, volte, meu amor Não faz assim, linda, eu amo você, linda, volte, meu amor Música 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 Zaninto Santos, ou Vera Moura Rocha Oh lua, toda vez que eu te vejo, me lembro dela, aquela noite tão bela Eu e ela, nós dois a te olhar, falando de amor, aquela noite lua Tudo acabou, ela me deixou, estou sozinho, vou procurar outro amor Tudo acabou, ela me deixou, estou sozinho, vou procurar outro amor Zaninto Santos, ou Vera Moura Rocha Oh lua, toda vez que eu te vejo, me lembro dela, aquela noite tão bela Eu e ela, nós dois a te olhar, falando de amor, aquela noite lua Tudo acabou, ela me deixou, estou sozinho, vou procurar outro amor Tudo acabou, ela me deixou, estou sozinho, vou procurar outro amor Tudo acabou, ela me deixou, estou sozinho, vou procurar outro amor Tudo acabou, ela me deixou, estou sozinho, vou procurar outro amor Tudo acabou, ela me deixou, estou sozinho, vou procurar outro amor Tudo acabou, ela me deixou, estou sozinho, vou procurar outro amor O nosso passado, fica do meu lado Zaninto Santos, ou Vera Moura Rocha Me diz aonde você tava, que eu não te vi antes Eu demorou, foi muito tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, não ser seu figante Acorda bem juntinho, vendo o sol nascer E se apague as flores, apague os amores O nosso passado, fica do meu lado E se apague as flores, apague os amores O nosso passado, fica do meu lado Oh, linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Oh, linda como a lua Zaninto Santos, ou Vera Moura Rocha Me diz aonde você tava, que eu não te vi antes Eu demorou, foi muito tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, não ser seu figante Acorda bem juntinho, vendo o sol nascer E se apague as flores, apague os amores O nosso passado, fica do meu lado E se apague as flores, apague os amores O nosso passado, fica do meu lado Oh, linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Oh, linda como a lua Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Oh, linda como a lua Não quero mais sofrer de amor Não vou suportar Se foi você que quis assim Então por que quis me deixar? Sofri demais por esse amor E só me deixou Hoje você nem me procurar E diz que não vai me deixar Quando você se for de mim Não precisa mais voltar Se foi você que quis assim Então por que quis me deixar? Sofri demais por esse amor E só me fez chorar Hoje você vem me procurar E diz que não quer me deixar Foi você quem machucou meu coração Hoje é você quem vai ficar na solidão Não quero mais sofrer de amor Não quero mais sofrer de amor Não vou suportar E foi você que quis assim Então por que quis me deixar? Sofri demais por esse amor E só me fez chorar Hoje você nem me procurar Hoje você vem me procurar E diz que não quer me deixar Quando você se for de mim Não precisa mais voltar Se foi você que quis assim Então por que quis me deixar? Sofri demais por esse amor E só me fez chorar Hoje você vem me procurar E diz que não quer me deixar Foi você quem machucou meu coração Hoje é você quem vai ficar na solidão Não quero mais sofrer de amor Não vou suportar Se foi você que quis assim Então por que quis me deixar? Sofri demais por esse amor E só me fez chorar Hoje você nem me procurar E diz que não quer me deixar E diz que não vai me deixar E diz que não vai me deixar Não quero mais sofrer de amor Não vou suportar Se foi você quem machucou meu coração Não vou suportar E não quer mais sofrer de amor E só me fez chorar Hoje você nem me procurar Hoje você nem me procurar E diz que não vai me deixar Não vou suportar Não vou suportar Não vou suportar Não vou suportar Não vai suportar E diz que não vai me deixar Zanilton Santos Zanilton Santos O fera do arrocha Falando de amor Vi o seu olhar Pelo espelho Triste a chorar Olhos vermelhos Eu sei que eu te fiz sofrer e até chorar Mas por um minuto quero te explicar Baby eu te chamo Não te esqueci Até em meus sonhos ainda te amo Quero você só pra mim Viu o seu olhar Pelo espelho Triste a chorar Olhos vermelhos Eu sei que eu te fiz sofrer e até chorar Mas por um minuto quero te explicar Baby eu te chamo Não te esqueci Até em meus sonhos Ainda te amo Ainda te amo Quero você só pra mim Baby eu te chamo Não te esqueci Até em meus sonhos Ainda te amo Ainda te amo Quero você só pra mim Oh piriguete Vem piriguete Essa gatinha tá gostando de mascar o meu chiflete Oh piriguete Vem piriguete Essa gatinha rebolando Que é quebra é o sucesso Oh Samilton Santos Oh fera do arrocha E essa é minha galera Simbora Essa gatinha quando chega no salão Não me deixa quieto Vai requebrando Rebolando até o chão Aí eu me entrego Mas ela chega tão gostosa e cheirosinha Beija na boca Meu chiclete Derrete que gostosinho Tira da minha boca Oh piriguete Vem piriguete Essa gatinha tá gostando de mascar o meu chiflete Oh piriguete Vem piriguete Essa gatinha rebolando Que é quebra é o sucesso Oh piriguete Vem piriguete Essa gatinha tá gostando de mascar o meu chiflete Oh piriguete Vem piriguete Essa gatinha rebolando Que é quebra é o sucesso Essa gatinha quando chega no salão, não me deixa quieto Vai requebrando, rebolando até o chão, aí eu me entrego Mas ela chega tão gostosa e cheirosinha, me deixa na boca Meu chiclete derrete que gostosinho, tira da minha boca Ô piriguete, vem piriguete, essa gatinha tá gostando de mascar o meu chiclete Ô piriguete, vem piriguete, essa gatinha rebolando, requebrando é um sucesso Ô piriguete, vem piriguete, essa gatinha tá gostando de mascar o meu chiclete Ô piriguete, vem piriguete, essa gatinha rebolando, requebrando é um sucesso A CIDADE NO BRASIL Saninho dos Santos, ô fera do Arrocha Eu digo ralar no meu capufo, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Sem você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se acabar, e fogo não nega Também não arredoia Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Olha, vambora, vambora, vambora Se acabar, neném, só no rolo e rola Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente E essa noite vai ficar em nossas mentes Olha, se eu te currar lá no meu capufo, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nega Também não arredoia Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora se acabar Olha, vambora, vambora, vambora Se acabar, neném, só no rolo e rola E no iê, iê Zanilton Santos Ou fera do arrocha Eu te currar lá no meu capufo, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nega Também não arredoia Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Olha, vambora, vambora, vambora Se acabar neném Só no rolo e rola E no yee, yee Vou deixar minha marca Uh, uh, uh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente E essa noite vai Ficar em nossas mentes Olha, se eu te currar lá no meu cabelo você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nega Também não arredoia Vambora, 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 vambora Bora se pegar Vambora, 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 vambora A CIDADE NO BRASIL 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 O jeito de andar mudou O jeito de falar mudou Tudo muda, só não muda O jeito de fazer amor Se quiser falar comigo Você pode me ligar Só não mande áudio que ele pode não chegar Com 3G fora de área É normal às vezes se espalha E você pode até pensar Que eu tô caindo na gandaia Tenho mil e um motivos De não querer zap zap Mesmo que cê more longe Do outro lado da cidade Pelo zap não se pega Pelo zap não se beija Eu quero mesmo é seu endereço Pra poder te encher de beijo E ficar até mais tarde Fazendo zap 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 Pelo zap não se pega Pelo zap não se beija Eu quero mesmo é seu endereço Pra poder te encher de beijo E ficar até mais tarde Fazendo zap 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 Oh meu amigo voltei Eu tava ficando doido Fora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Fora bebê Eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete Eles bebendo cachaça Olha meus amigos E não é fácil não É melhor mexer com o pigado Do que com o coração Oh meu amigo voltei Eu tava ficando doido Fora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Eu tava ficando doido Fora bebê Eu tô solteiro de novo E essa vai especial pra toda galera de Porto Nacional Ao vivo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Eu voltei Eu tava ficando doido Fora bebê Que eu tô solteiro de novo Oô, 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 oô Isso é amor, colou, bateu, ficou Colou, colocou, oô, oô, oô É amor Minha boca na sua, sua boca na minha Sente seus lábios quentes e envolvente me alucina Tô querendo te ver, colado como o imã É o que me arrasta pra você Quando a gente se vê, tudo pode rolar Um beijo seu pra me apaixonar Tô querendo te ver, tô querendo te amar Chega junto por meus braços, vem pra cá Eu disse, colou, colocou, oô, oô Isso é amor, colou, bateu, ficou Colou, colocou, oô, oô, oô Isso é amor, colou, bateu, ficou Colou, colocou, oô, oô, oô Isso é amor, colou, bateu, ficou Colou, colocou, oô, oô, oô É amor Minha boca na sua, sua boca na minha Sente seus lábios quente envolvente, me alucina Tô querendo te ver, colado como um imã É o que me arrasta pra você Quando a gente se vê, tudo pode rolar Um beijo seu pra me apaixonar Tô querendo te ver, tô querendo te amar Chega junto, por meus braços vem pra cá Eu disse colou, colou, colou Isso é amor Colou, basta eu pico Colou, colou, colou Isso é amor Colou, basta eu pico Colou, basta eu pico Colou, basta eu pico Isso é amor Colou, basta eu pico Colou, basta eu pico Colou, basta eu pico É amor Tô precisando andar de férias Férias Aí com a galera, viver de uísque gela E tô minha aventura, ninguém me segura E de segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo seis da manhã Vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos me chamam pro bar Tô sem tempo até pra farriar Tô precisando andar de férias Férias Saí com a galera, viver de uísque gela E tô minha aventura, ninguém me segura Tô precisando andar de férias Férias Saí com a galera, viver de uísque gela E tô minha aventura, ninguém me segura E de segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo seis da manhã Acordo seis da manhã E vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos me chamam pro bar Tô sem tempo até pra farriar Tô precisando andar de férias Férias Saí com a galera, viver de uísque gela E tô minha aventura, ninguém me segura Tô precisando andar de férias 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 Saí com a galera, viver de uísque gela E tô minha aventura, ninguém me segura Comigo de manhã eu acordei Pensando em você, era um dia especial Mas o que fazer, você pisou na bola Vacitou, já me perdeu Corta essa que não dava mais Hoje quem não quer sou eu Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Domingo de manhã eu acordei Pensando em você, era um dia especial Mas o que fazer, você pisou na bola Vacilou, já me perdeu Corta essa que não dava mais Hoje quem não quer sou eu? Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Você só me humilhou, agora corre atrás Você pisou na bola, vacilou, já me perdeu Corta essa que não dava mais Hoje quem não quer sou eu? Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Você só me humilhou, agora corre atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô perdendo Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô perdendo Quero sentir seu corpo colado no meu Beijar sua boca, deixar você louca Com os caros meus, eu quero te amar Me declarar, todinho pra você Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô perdendo Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô perdendo Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô perdendo Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô perdendo Quero sentir seu corpo colado no meu Beijar sua boca, deixar você louca Com os carinhos meus, eu quero te amar Me declarar, rodinho pra você Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô fervendo Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô fervendo Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô fervendo Tô te filmando, você tá querendo Tô te amando, vem que eu tô fervendo